Pessoa que é da porca da tua nai A toque é um bola peira porque um encargo é ver o teu pai Perente e porriste e pesosa que é da porca da tua nai Perente e porriste e pesosa que é da porca da tua nai Pelotas e um estado, e um estado que há no Brasil E foi, foi em pelota como uma noite eu te conheci E foi, foi em pelota como uma noite eu te conheci A rafa faz o meu povo de que não come jamais com o filho E comendo o porco inteiro, comendo o rabo ao confusinho E comendo o porco inteiro, comendo o rabo ao confusinho E comendo o porco inteiro, comendo o rabo ao confusinho E comendo o porco inteiro, comendo o rabo ao confusinho E comendo o porco inteiro, comendo o rabo ao confusinho Coitada da madame Butterfly E comendo o porco inteiro, comendo o rabo ao confusinho Por favor, no xapô, no que tomei kí Setez unha decepção, este facelo a latir Xaponesa reprende de kí Mariana, escandalosa, desde Meniña Sempre armou revolución Na escola, non daba bola Sollo sabía que non era da legión Dispois a María Medrón O suicio nunca lle voltou Ai, María escandalosa, que moi caprosa Que mentirosa, pero é xeitosa O xe da non sabe nada De historia, ni xeografía O seu corpo está de xembro Nos libros de anatomía Mariana, escandalosa, desde Meniña Sempre armou revolución Na escola, non daba bola Sollo sabía que non era da legión Dispois a María Medrón O suicio nunca lle voltou Ai, María escandalosa, que moi caprosa Que mentirosa, pero é xeitosa O xe da non sabe nada De historia, ni xeografía O seu corpo está de xembro Nos libros de anatomía Domingo e día de pesquería Ai, a la boeira, ni xeargada, que te estás Marea chea Fico na area Ai, porque na area Ai, máis peixe que no má Domingo e día de pesquería Ai, a la boeira, ni xeargada, que te estás Marea chea Fico na area Ai, porque na area Ai, máis peixe que no má Domingo e día de pesquería Ai, a la boeira, ni xeargada, que te estás Marea chea Fico na area Ai, porque na area Ai, máis peixe que no má Domingo e día de pesquería Ai, a la boeira, ni xeargada, que te estás Marea chea Fico na area Ai, porque na area Ai, máis peixe que no má Domingo e día de pesquería Ai, a la boeira, ni xeargada, que te estás Marea chea Fico na area Ai, porque na area Ai, máis peixe que no má Domingo e día de pesquería Ai, a la boeira, ni xeargada, que te estás Marea chea Fico na area Ai, porque na area Ai, máis peixe que no má Mero caldo Mero grelo Eño un gran placer En velo Nada é máis rico Que o caldo Que o caldo Do grelo Que o grelo O donado Nada é máis rico Que o caldo Que o caldo Do grelo Que o grelo O donado Sucedeu na coruña Un caso Un caso Eño un gran placer Que o caldo Que o caldo Que o caldo Que o caldo Que o grelo Que o grelo Que o grelo Donado Nada é máis rico Que o caldo Que o caldo Do grelo Do grelo Donado A CIDADE NO BRASIL 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 E vem cantar o mocho, enribada que o penedo, não cheguei o medo, mocho, mocho, não cheguei o medo. E vem cantar o mocho, a raúcho, arrimando o lado, um ardole, vasco, penta, lareta, enabando o lado, aprendendo o acatador. E vem cantar o mocho, enribada que o penedo, coa xude a lana man, aprendendo o acatador. E vem cantar o mocho, a raúcho, arrimando o lado, um ardole, vasco, penta, lareta, enabando o lado, aprendendo o acatador. O mocho, o mocho, o mocho, o mocho, a raúcho, arrimando o lado, um ardole, vasco, penta, lareta, enabando o lado, aprendendo o acatador. O mocho, o mocho, o mocho, o mocho, o mocho, a raúcho, arrimando o lado, um ardole, vasco, penta, lareta, enabando o lado, aprendendo o acatador. O mocho, o mocho, o mocho, o mocho, o mocho, a raúcho, arrimando o lado, um ardole, vasco, penta, lareta, enabando o lado, aprendendo o acatador. Arre pipí, arre pipí, esos tí que gozaren, o me tereo sacaren, cartón no que xa trajo. O la parte de castiñas de enguquín, van las castiñas de barro, un ardole, vaisco, a raúcho, a raúcho, penta, lareta, enabando o lado, aprendendo o acatador. Arre pipí, arre pipí, esos tí que gozaren, o me tereo sacaren, cartón no que xa trajo. Pois é um dia de festa para mim, tenho uma alegria tolada Pois acabam de me dizer por aí, pois acabam de me dizer que se casa Que se casa, minha só Arrecití, arrecití, isso sim que gozarem O que eu quero sacar, cartão na pesada Arrecití, arrecití, isso sim que gozarem O que eu quero sacar, cartão na pesada Esta noite, dinar-lo, dinar-lo De liña, não teñas medo Vem chamar, porta arrancada, vem chamar Vem chamar, porta arrancada, cunha paia Cunha paia de frente Arrecití, arrecití, isso sim que gozarem O que eu quero sacar, cartão na pesada Arrecití, arrecití, isso sim que gozarem Fumbo a Rosinha, mas eu a murinho Para que a farinha não foran roubar E a meia noite por um buratinho Os dois atrás não nos veo adentare Rosinha assustada, acolleu-se mamim Eu a Rosinha também me coginhe Despois não me acordo, despois já não sei O susto do corpo por fim, eu quitei E choram, mozinha, quando me vê De mim se arreda, não sei porquê E mentras outras não recanto quer Do que o muinho nos foi a fazer A xente murmura, bom creto, e dou E todos pretende saber que passou E mentras outras não recanto quer Do que o muinho nos foi a fazer A xente murmura, bom creto, e dou De uma lela que me quer De uma lela que me adora De uma lela que me saca La viñaca safra fora La viñaca safra fora La viñaca safra dentro De uma lela que me leva O dia do casamento Todos me querem, eu quero bem Quero meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero bem Quero meu amor, não quero mais ninguém Ai, 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 vem Ai, ai, ai A mulher pode cantar Com o meu nome Todos me querem, eu quero bem Quero meu amor, não quero mais ninguém Todos me querem, eu quero bem Quero meu amor, não quero mais ninguém Ai, 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 ai Ai, 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 a mulher pode cantar Com o meu nome Todos me querem, eu quero bem Quero meu amor, não quero mais ninguém 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 Música 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 Música